E aí moçada, vocês estão bons, né? Porque comigo tá tudo muito ótimo. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma samantilha deliciosa. Eu não sei se vocês sabem, a samantilha tem a mesma massa da bombinha de padaria. Porém, em vez de ser salgada, a gente vai adocicar essa massa. É uma receita muito fácil, muito simples e ó, fenômeno. Podem fazer sem medo, eu garanto. E vocês já sabem, gostou do vídeo? Sinto um dedo nesse like aí, vamos bombar esse vídeo no YouTube. Combinado? Agora chega de mimimi, vamos pra receita. Vamos colocar dentro de uma panela todo esse leite. E só lembrando a vocês que os ingredientes e as medidas estão aqui embaixo na descrição do vídeo. E logo em seguida, coloque o açúcar e o sal. Ligue o fogo. E vamos deixar isso aí tudo ferver. Após levantar a fervura, vamos adicionar a metade da farinha de trigo. E vamos dar uma boa misturada. Logo em seguida, vamos adicionar o restante da farinha de trigo. E vamos fazer uma espécie de massa, parecida com aquela massa de coxinha. Desce o braço nesse negócio aí. Vamos misturar isso aí tudo muito bem. Até ficar uma massa bem dura e bastante consistente. E é esse ponto aí que tem que ficar essa massa, moçada. Vamos transferir agora essa massa para uma batedeira. Lembrando que vocês também podem fazer à mão. Vamos adicionar os ovos aos poucos. Se possível, um a um. Inicialmente, eu adicionei nessa receita seis ovos. E para fazer essa nossa massa de samantiga chegar ao ponto, nós vamos acrescentar ovo um por um. Até chegar nessa consistência que vocês estão vendo aí. Como se fosse uma espécie de doce de leite mais concentrado. Transfira essa linda massa para um saco de confeitar. E com o bico de pitanga, nós vamos fazer pequenas roscas do jeito que vocês estão vendo aí no vídeo. Olha só que massa linda, pessoal. Ah, lembrando a vocês que vocês podem fazer essa mantilha numa forma untada com manteiga. Ou em uma outra forma com papel manteiga. Agora vamos polvilhar em cima dessa samantilha o açúcar granulado. Esse açúcar você acha facilmente em qualquer supermercado. E leva esse trem aí para forno pré-aquecido a 200 graus por mais ou menos meia hora ou até começar a dourar. E moçadas, se liga aí o resultado final da nossa samantilha. Essa samantilha é crocrante por fora e super macia por dentro. O sabor dela é inigualável. Podem fazer sem medo que vocês vão adorar. E se você aí gostou dessa receita, senta o dedo nesse like aí. Me ajuda a bombar de like esse vídeo no YouTube. E se você é novo no canal, se inscreva. Toda semana eu posto vídeo novo para vocês. Me segue também no meu Instagram, arroba o Will Procópio. Combinado? Até o próximo vídeo. Fui!